Combate ao Aedes aegypti também na primeira infância. Uma parceria entre secretarias estaduais garantiu hoje uma aula diferente para filhos de servidores gaúchos. Alunos com até 5 anos de idade participaram de atividades lúdicas sobre prevenção ao mosquito. A aula foi parar no pátio da escolinha e a curiosidade é a grande aliada na batalha contra o Aedes aegypti. Assim, fica mais interessante conhecer as fases de um mosquito. Essas bolinhas aqui, mais dois dias, ele já vai estar dois ou três dias, ele vai se transformar no adulto, vai criar asas e vai vir se alimentar da gente. O que a gente não pode ter no pátio para criar mosquito? Água suja. Água suja, água parada, mosquito da dengue é mosquito de água limpa e parada. Esses mosquitos são do gênero Culex, nome científico do Pernilongo. Eles não têm as listas brancas do Egipte, mas são parecidos com o transmissor de dengue, chikunguia e zika. É um mosquito de zona urbana e é um mosquito de hábitos diurnos. Ele ataca no primeiro horário da manhã e no final da tarde. O macho vai procurar alimentação, que são as seibas dos vegetais, e a fêmea, embora também se alimentam as seibas vegetais, ela tem benefícios para o sangue, para fazer a maturação nos ossos. Iniciativas como essa, em que o brincar e o aprender andam juntos, trazem bons resultados para os gauchinhos que estão dando os primeiros passos na vida escolar. Essas crianças hoje tiveram informações através de brincadeiras e vão levar para casa essas informações e vão estimular os pais a combater em casa, buscando onde está o mosquitinho.